Sarani parou que a Likisa sente orgulho com elevação do arcebispo metropolitano dele, com o cardeal. Sarani será reencatado com a presença do Virgílio do Carmo, o cardeal da Silva. Se lhe sarani no uma creda Timor-Leste, basicamente uma creda universal e a Vaticano. Turma, acompanha o sentimento Sarani Católica, município Likisa. Primeiro, pessoalmente, Anes Anay Lulig e Anes Amparco, e a agradecer, agradecer também a Maraumagnia Plano, na cidade de Maraumagnia Plano e a Cidade de Maraumagnia Plano, e a Cidade de Maraumagnia Plano e a Cidade de Maraumagnia Plano. Anes Anay Lulig e Anes Amparco, e orgulho de Tevez, e te reencatada com a presença do primeiro cardeal da Silva e, de uma creda Timor-Leste, e a Cidade de Maraumagnia Plano, organiza a Cidade de Maraumagnia Plano, e a Cidade de Maraumagnia Plano, problemas que a gente encontra, e a Cidade de Maraumagnia Plano e a Cidade de Maraumagnia Plano, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.